A violência doméstica infelizmente é uma matéria que se mantém na agenda mediática e que apesar de se acumularem medidas legislativas e administrativas para pôr termo a esta barbaridade, a verdade é que os atos de violência doméstica continuam a vitimizar um conjunto muito significativo de mulheres. Assumida como grave violação de direitos humanos e como grave problema de saúde pública, a violência doméstica é reconhecida como um problema que a sociedade tem de atacar de forma firme e determinada. As alterações legislativas têm correspondido a essa ideia, nomeadamente quando se tipificou o crime de violência doméstica como crime público. Os registros da PSP e da GNR demonstram que o número de suspeitos ou identificados em crimes de violência doméstica continua a ser bem superior a 20 mil por ano e a comunicação social tem dado conta recorrentemente de casos concretos de mulheres assassinadas, mesmo quando os respectivos casos de violência doméstica já se encontravam denunciados às autoridades. em 2019 já foram 28 as mulheres que morreram vítimas de violência doméstica. Não há dúvida que o trabalho em rede e coordenado, designadamente entre entidades com responsabilidade na proteção social, agentes de segurança, autoridades judiciais e organizações não governamentais, é fundamental para a obtenção de respostas mais eficazes. É fundamental, igualmente, o reforço dos técnicos destes serviços para que as respostas aos pedidos de ajuda se tornem mais eficazes. Desde as linhas telefónicas disponíveis até uma rede de casas de abrigo para as vítimas de violência que sejam obrigadas a abandonar os seus lares, há efetivamente um investimento que precisa de continuar a ser feito. Os Verdes consideram que devem ser garantidas condições para que uma pessoa vítima de violência, que tem de sair da sua casa, possa ter apoio à sua inclusão e à sua autonomia. Muitas mulheres acabam por se sujeitar de uma forma mais prolongada a situações de violência por se encontrarem economicamente dependentes do agressor, por não terem como pagar a casa ou por não terem forma de se sustentar sozinhas. A fragilização emocional é muito significativa e a procura de ajuda muitas vezes não ocorre de forma célere. É indispensável facilitar esse contacto, tornar natural o pedido de ajuda e a sua obtenção. O projeto de lei que os Verdes apresentam propõe que o Estado assuma o pagamento de um subsídio de inclusão e autonomia, de modo a que as vítimas possam ter meios para enfrentar custos adicionais, que uma atitude determinada de se libertarem da situação de violência possa acarretar na vida de uma mulher. Agir é necessário, para que não tenhamos que chorar mais mortes de nenhuma mulher. Muito obrigado Sra. Deputada Mariana Silva. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Cláudia Santos. Faça o favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Especialmente